Uma mulher que se acidentou ao fugir de um rato em uma lanchonete vai ser indenizada. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os ministros da quarta turma do STJ rejeitaram por unanimidade o recurso apresentado pelo McDonald's. A empresa alegou que o valor de 40 mil reais de indenização por danos morais foi desproporcional ao dano sofrido pela mulher, que se acidentou ao tentar fugir de um rato que entrou em uma das lanchonetes da rede no Rio de Janeiro. A mulher relatou que foi ao McDonald's no horário de almoço e durante a refeição notou a presença de um rato. Ela subiu em uma das cadeiras para fugir dele e ao tentar sair do assento, ela caiu e fraturou o tornozelo. A empresa foi condenada nas duas primeiras instâncias a pagar além dos 40 mil reais de danos morais, danos estéticos e a diferença salarial que ela deixou de receber por conta do acidente. A relatora do recurso especial no STJ, ministra Isabel Galotti, considerou indiscutível a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em relação à responsabilidade objetiva da empresa. A ministra destacou ainda que as provas apresentadas e a falta de apoio à vítima logo após o acidente são suficientes para manter a condenação da rede de fast food. Esse advogado afirma que o caso foi agravado por conta da omissão de socorro, mas a condenação por danos morais poderia acontecer mesmo se os funcionários prestassem auxílio à mulher. Ainda que houvesse a prestação de socorro para a consumidora, ele por si só não afastaria o dano moral porque o dano ocorreu, o dano, a angústia no foro íntimo da consumidora, a lesão, a fratura acabou ocorrendo. Esse infortúnio gerou ali um trauma, gerou um trauma inclusive físico natural dever de indenizar.